No FAP Hoje nós vamos falar sobre esse assunto polêmico que vocês me pedem há muito tempo No significa não e FAP é uma gíria do inglês para masturbação Então hoje nós vamos falar sobre esse movimento majoritariamente masculino Diria tanto quanto masculinista Mas vamos entender se existem evidências científicas para os adeptos ao No FAP Ou não existe evidência científica Então hoje o Física e Afins vai ser polêmico Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins E hoje nós vamos falar sobre um movimento chamado No FAP Esse é um movimento muito grande, principalmente nos Estados Unidos Das pessoas que não praticam nenhuma masturbação ou quase nenhuma masturbação E dizem que isso envolve muitos, muitos, muitos benefícios Antes da gente entrar no assunto do vídeo A partir de agora eu vou utilizar FAP para a palavra masturbação Coloca um bip aí, editor, porque senão o YouTube pode nos cortar E eu estou falando puro e exclusivamente sobre FAP No FAP, eu não estou falando sobre por... No vídeo do Red Pill, muita, muita gente conectou o ato do FAP à por... E eu acho que são duas coisas diferentes E nem todo mundo que pratica o FAP vai estar assistindo um filme por... E vice-versa Então aqui a gente vai trazer artigos científicos sobre o ato do FAP ou do No FAP Dito isso, vamos começar esse vídeo Da onde saiu esse movimento chamado No FAP? Tudo começou com um sujeito chamado Alexander Hodges lá no Reddit Para quem não sabe, o Reddit é um fórum, é uma plataforma onde as pessoas colocam vários tópicos de discussão E conversam sobre esse assunto Então ele fez um comentário por lá, dizendo que ele praticava o No FAP E também não consumia pornografia e que isso mudou a vida dele Que supostamente ele era viciado anteriormente E que esse vício teria trazido inúmeros prejuízos para a vida dele E por isso ele decidiu chegar a este momento de cortar tudo e praticar o chamado No FAP Esse comentário ganhou tanta repercussão As pessoas gostaram tanto, as pessoas comentaram tanto, criticaram tanto Que virou um sub-fórum dentro do Reddit E que consequentemente, pelo tamanho de todo o movimento Se tornou uma plataforma, um site onde as pessoas discutem e falam sobre esse assunto O site No FAP traz inúmeros relatos de pessoas que pararam de praticar o FAP Ou de assistir pornografia E trazem então inúmeros benefícios Inclusive aumento de músculo Isso mesmo Se você se inscreve lá na newsletter do site E começa a compartilhar as histórias E entrar nos grupos, você recebe e-books E livros também falando sobre os benefícios de praticar o No FAP Que você melhoraria muito o seu desempenho sexual, a sua vida Quase um power ranger aí, seguindo o que eles estão dizendo Um outro livro chamado Poder do No FAP 90 dias para mudar a sua vida Traz relatos de inúmeras celebridades que praticaram um método, inclusive, chamado reboot Uma espécie de reprogramação mental Que cortaria, então acabaria com esse vício em pornografia e em FAP Então, um ponto interessante disso tudo é Que se a gente está falando de vício em alguma coisa A gente já tem aí alguma questão psicológica Que precisa ser trabalhada psicologicamente Mais uma vez, nós não estamos aqui falando Sobre pornografia, problemática do mercado pornográfico O que isso pode trazer de impactos negativos ou não A gente está falando que existem pessoas que estão dizendo que são viciadas E por isso a vida delas teria acabado Então, na minha cabeça, é quase se a pessoa fosse viciada, sei lá, em álcool Ou em drogas, alguma coisa assim Pelo que eles estão falando Então, eles teriam um suposto método de reprogramação mental Que acabaria com todos esses problemas Para resumir, o Alexander Hodges, em inúmeras entrevistas Tanto no New York Times, quanto outros meios de comunicação grande Falou o seguinte Que o NoFap é norteado por duas coisas Acabar com o vício em FAP E acabar com o vício em pornografia Então, ele diz que a pornografia vicia o teu cérebro E o FAP acaba com o teu desempenho físico, digamos assim Físico, entendeu? Ainda de acordo com o Alexander Hodges Se você aderir a um movimento NoFap Você vai ter mais felicidade Mais autoconfiança Mais motivação Mais força de vontade Redução do estresse e ansiedade Espiritualidade mais elevada Melhor atitude consigo e com os outros Mais masculinidade Mais virilidade Mais músculos E mais beleza Então, quando a gente fala mais virilidade Mais masculinidade Mais músculos A gente já vê pra quem esse movimento é dirigido Digo tudo e não digo nada Eu digo nada e não digo tudo Mas antes de continuarmos esse vídeo E trazer o que? Estudo científico Porque aqui eu mato a cobra e mostro o pau Será que ficou ambíguo? Gente, eu trago mais uma vez aqui a minha parcerona No Física e Afins É insiderstore.com.br Você tem 12% de desconto Com o cupom Física e Afins 12 Em todinho o site da Insider Tanto o site nacional Quanto o insider.closing Que é o site internacional Em mais de 30 países Vamos falar um pouquinho da que? Da minha Tech T-Shirt A queridinha da Insider A Tech T-Shirt é o modelo de camiseta ideal Para o dia a dia Pois conta com tecnologia anti-ador E anti-suor Além do design minimalista Que facilita nas combinações Seu tecido macio e respirável Garante conforto e bem-estar Durante todo o dia Eu realmente uso bastante Eu tenho essa gola redonda Gola V e várias coisas A Tech T-Shirt possui uma tecnologia anti-ador Ou seja, impede que as colônias de bactérias Que crescem aonde? Na tua suvaqueira Passem pro tecido da roupa E não deixam o que? Aquela pizza também que ninguém quer E o melhor de tudo Você não precisa passar a camiseta Obrigada, Insider Gente, Física e Afins 12% Conta em todo o site Insiderstore.com.br Insider.closing Aqui no exterior Eles entregam no Japão Nova Zelândia E aí Europa E vários países Beijo pra vocês Insider E obrigado por apoiar Canais de divulgação científica E Mulheres na Ciência Pra tentar angariar mais gente Pro movimento NoFap O pessoal gosta muito De utilizar dois artigos científicos Que relacionam o que? Parar com o FAP Com o aumento de testosterona Masculinidade Virilidade Músculo Testosterona Desempenho sexual Então a gente já vê que tem todo um movimento Focado aí Em quem? Nos homens Já vai deixando o like Curte, comenta, compartilha Me segue lá no Bibibailas No Instagram E vamos continuando O primeiro estudo Então aí avaliou o aumento de testosterona E relacionou esse aumento de testosterona Com a abstinência do ato do FAP Só que o que esse estudo trouxe? Apenas 10 homens Esse é um número muito baixo Pra gente fazer qualquer afirmação O segundo estudo Bastante comentado Utilizou o que? 28 homens Aí já é um estudo Que tem mais pessoas E ele observou Esses homens 7 dias Em abstinência De masturbação E aí eles perceberam o que? Que no sétimo dia Houve um aumento de 45% Da testosterona Mas no oitavo dia Esse índice voltou ao normal Então o efeito não foi duradouro E não há conclusões muito fortes E pelo amor de Deus Gente 7 dias em abstinência Como se isso fosse grande coisa Comentem aí Eu não sei Esses são os dois estudos Que eles mais utilizam E a gente percebe o que? Um fundo pseudo-científico Ah, vamos utilizar De argumentos fracos De artigos Dar um ar de ciência Pro nosso movimento NoFap E vamos tentar convencer Mais pessoas Que elas vão ter mais testosterona Mais virilidade Mais masculinidade Melhor desempenho sexual Fazer o movimento NoFap É assim Mudou a vida completamente, né? Dois outros estudos São algumas vezes citados Pelo pessoal do NoFap Um de 2009 E um de 2006 Onde os autores relacionaram A excessividade de FAP Com menor desempenho sexual Ou com menor realização sexual Mas esses estudos São fracos E os autores Não fizeram controle De variáveis Eu tô querendo dizer aqui Que uma coisa em excesso É ok Que o movimento NoFap O que parar De fazer o FAP Por alguma razão É horrível E não sei o que Não Eu estou trazendo apenas Evidências científicas Sobre o assunto E eu acho que tudo Que é em excesso Tudo que é Entre aspas Um vício Claramente vai fazer mal Mas eu acho que daí Tu trazer informações Pseudocientíficas De que se tu Praticar E o NoFap Tu vai quase virar Um Power Ranger Não dá né gente Não dá Um outro estudo De 2015 Trouxe alguns pontos Que o excesso De FAP Seria nocivo Para a saúde mental Mas eles mesmos Dentro do artigo Dizem que Outros estudos Dizem o contrário Que não há Nenhuma evidência De que O FAP Possa trazer Algum problema De saúde psicológica Uma pesquisa De 2021 Que fez uma revisão Da literatura Trouxe informações De que Não há Evidências Não há Nenhuma evidência De que o FAP O ato De semascar Editor bota Um meio Bip Possa trazer problemas Para a nossa Saúde mental Então se a pessoa Pratica ali Dentro do que a gente Vai chamar Normal Tá ok De acordo com Esses estudos O que faz Completo sentido Porque é tudo em excesso Qualquer coisa que a pessoa Faça num excesso Absurdo Vai trazer Consequências Para a vida Isso é Claro né Que nem um mais um é dois Também não existem Estudos científicos Suficientes Para fazer Afirmações De que O FAP Em excesso Possa causar Disfunção erétil Melhor qualidade De desempenho sexual Ou outras Problemáticas Então nessa parte Não há estudos Suficientes Mas a gente Não pode afirmar O que não tem evidência Então Ah mas pode ser Que faça mal Pode Mas aí a gente Não vai afirmar Uma coisa sem provas Não é mesmo Em resumo Não há evidências fortes Para tudo que a galera Do NoFAP Afirma Infelizmente Essa galera Como vocês já podem ver Tem discurso arcaico Pré-histórico Culpabilização Nas questões Do FAP Culpabilização Das mulheres O que eles querem É um aumento De músculo Virilidade E potência Mas assim Gente Não é científico Essa abstinência Que o movimento NoFAP Prega Não tem Nenhuma base Científica Não há Eu vou deixar Várias referências Científicas Na descrição Desse vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Física é a Fins 12 Para 12% Conta em todo o site Da Insider Store .com.br Ou Insider.closing No exterior E gente Não vamos acreditar Em tudo que dizem por aí Me siga no Instagram Twitter e TikTok Vivibairos E até a próxima Beijo Tchau